O que é a antecipação do recolhimento do ICMS fronteira? Aqui no estado de Pernambuco nós temos toda a prerrogativa do ICMS fronteira, diferencial de alíquota, antecipação parcial, o que quer que seja, como é seu estado, aqui em Pernambuco tem essas denominações. O prazo de recolhimento desse ICMS para alguns municípios, lá em Petrolina, Frânio, Cabralbró, são uma micro região de Petrolina, a mais uma região do São Francisco de Pernambuco, eles têm a prerrogativa de pagar dois meses depois da emissão do documento fiscal, da saída da mercadoria do estabelecimento. Então nós estamos hoje dia 29 de agosto, se saiu hoje, ele vai pagar não em setembro, vai pagar em outubro. As demais cidades do estado de Pernambuco, eles recolhem no mês seguinte, até o final do mês, o último dia útil. Quando cai em sábado, domingo ou feriado, antecipa. Hoje, dia 29 de agosto, foi publicado no Diário Oficial do Estado o decreto 47.850, que altera esse prazo de recolhimento. A alteração, obviamente, é para antecipar o recolhimento, para tecnicamente fazer caixa para o estado. Estamos no final do ano, a possibilidade de pagamento 13º, o que quer que seja. dos servidores públicos, e foi antecipado. Então vocês, contribuintes, empresas aqui de Pernambuco, que recolhem o CMS Fronteira, todo o regramento para recolhimento, os prazos serão os seguintes. Para as demais empresas, para os demais municípios, exceto aqueles que eu acabei de dizer, lá próximo de Petrolina, que continua sendo dois meses depois, mas vai ter um regramento diferente, esses municípios próximos de Petrolina, para o período de fato que gera a cobrança de 1 a 31 de agosto, vai recolher dia 25 de outubro. O prazo que era no final do mês vai antecipar para dia 25 de outubro. E de 1º de fato que gera a cobrança, a saída da mercadoria, 1º a 30 de setembro, vai recolher até dia 22 de novembro, dois meses depois. E de, a partir de 1º de outubro, recolhe dia 20 do segundo mês subsequente. Continua, teoricamente, a mesma regra, dois meses depois, só que antecipou, que era no final do mês, passou a ser do dia 20, leva em consideração. As demais empresas, a mesma coisa, que não são lá daquela região de Petrolina, foi antecipado. Então, de 1º, com fatos geradores de 1º a 30 de setembro, o recolhimento vai ser até dia 25 de outubro. Como nós estamos em agosto agora, continua sendo no final do mês de setembro, o recolhimento, ok? Mas, a partir de 1º de setembro a 30 de setembro, o recolhimento é feito até dia 25 de outubro. Com o fato que gera a cobrança do fronteira de 1º a 31 de outubro, você vai recolher até dia 22 de novembro. E, a partir do fato gerador 1º de novembro, o recolhimento é dia 20 de dezembro. Então, antecipou. Então, o Estado está antecipando o recolhimento do CMS fronteira, 10 dias. Isso é fluxo de caixa para as empresas. Lembrando que as empresas já têm, principalmente do Simples Nacional, que são oneradas com fronteira, porque não têm a possibilidade de aproveitamento de crédito, eles recolhem já esses tributos até o dia 20. Então, enfim, atrapalha as empresas que geram economia, que geram empregos e acaba em detrimento de recolhimento estadual. Lembre-se que, se você estiver credenciado, você tem essa prerrogativa de recolhimento no próximo mês. Se você estiver descredenciado, ou seja, de mal com o Estado de Pernambuco, você recolhe na fronteira. Está certo? Enfim, nosso vídeo hoje é para antecipação do prazo do recolhimento de fronteira. Está aí. Novidade sempre sai. Um abraço a todos vocês. Se inscrevam no nosso canal. Eu sou o professor Márcio Balduc. Eu tenho vídeos no YouTube. Tenho também um site. www.márciobalduc.com.br E se inscrevam no nosso canal no YouTube, que é Márcio Balduc. E tem um grupo de WhatsApp também, vinculado à área tributária. Se caso você queira entrar, é só passar, pedir. Pedir o link aí, eu mando o link do grupo para vocês entrarem. Beleza? Até a próxima. Valeu! Tchau. 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 Tchau.